O que habita no esconderijo do Altíssimo Em descansa a sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio, meu baluarte Deus meu, em quem confio Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as Suas penas E sobre Suas asas estarás seguro Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga Nas trevas Nem da mortandade que assola Ao meio-dia Ai, oh mil, ao Teu lado E dez mil, à Tua direita Tu não serás atingido Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará A Tua tenda Ele me invocará E eu lhe responderei Na Sua angústia eu estarei Com Ele E eu o livrarei E eu glorificarei Porque a mim se apegou Com o amor Ai, oh mil, ao Teu lado E dez mil, à Tua direita Tu não serás atingido Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará Praga nenhuma chegará A Tua tenda Ele me invocará E eu lhe esconderei Na Sua angústia eu estarei Com Ele E eu o livrarei E eu glorificarei Porque a mim se apegou Com o amor Porque a mim se apegou Com o amor 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 Com o amor